Olá, que tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Na lección de hoy, lección 51, nosotros vamos hablar acerca de las estaciones del año. Então vamos falar das estações do ano. Na verdade, a gente vai ter um texto, daqui a pouco, vou colocar ele no quadro. Mas antes de a gente ver esse texto, a gente precisa dar uma olhada em como se falar as quatro estações do ano em espanhol. Rapidinho, né? Antes da gente começar, se inscreve no canal, quem não é inscrito, dá o like, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Então vamos começar pela estação mais quente do ano, né? Que é o verão. Então, em espanhol, verão vai ser el verano. Verano é verão, tá? Estação mais quente. Depois do verão, do verano, nós temos o outono, né? O outono é o outono, em espanhol, vai ser el otoño, el otoño. Então, o outono é outono, tá? Depois do outono, vem a estação mais fria, que é o inverno. Inverno, em espanhol, vai ser el inverno. El inverno, tá? Inverno é inverno, em espanhol. E depois do inverno, começa a esquentar mais um pouquinho, vem a estação das flores, que é a primavera. A primavera, em espanhol, vai ser la primavera. La primavera. Então, la primavera, a primavera. Depois volta de novo pro verano, tá? E aí faz o ciclo das quatro estações do ano, tá? Então, verano, repetindo, verano, otoño, invierno, primavera. Tá? São as quatro estações do ano. Agora sim, a gente vai ver o texto. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo e já volto. Então, o texto de hoje, esse aqui, ele não tá completo. Depois eu vou apagar e botar o resto, tá? Lembrando que o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser copiar ele agora, né? Copiar ele inteiro, você pausa esse vídeo, vai na descrição e copia o texto inteiro, tá? Então, esse texto, um diálogo entre Carlos e Luiz. Carlos e Luiz. Então, vamos ver do que eles estão falando, né? Então, o Carlos vai começar falando. Olá. Oi. Olá. Olá. Que calor hace hoy? Verdade? Então, que calor hace hoy? Que calor faz hoje? Que calor está fazendo hoje? Lembrando que isso é uma estrutura. O verbo hacer, você quiser dizer palavras relacionadas a tempo, calor, frio, viento, né? Você usa o verbo hacer, você usa o verbo hacer, você poderia falar que frio hace hoy, né? Ou que viento hace hoy, né? Está ventando hoje. Que calor hace hoy? Então, que calor está fazendo hoje? Verdade? Esse verdade é equivalente ao nosso né, do português, né? Então, o português seria, que calor está fazendo hoje, né? Não é? Não é verdade? Tá? Em espanhol, esse né, é o... Se fala verdade? Que calor hace hoy? Verdade? Não é? Luiz responde, claro, claro, estamos en verano. Então, estamos no verão. Repara que, quando a gente diz, quando a gente fala de estações do ano, né? Estamos no verão, estamos no inverno, estamos na primavera, a gente não usa o artigo. A gente coloca direto a preposição en e a palavra a estação do ano. A gente não diz, estamos en el verano. Não. A gente diz, estamos en verano, né? Estamos no verão, tá? A gente coloca o artigo na frente da estação do ano, onde a gente quer dar uma ênfase na estação. Por exemplo, o verão, essa frase, o verão é a estação mais quente, né? Aí sim, a gente coloca o artigo, a gente está enfatizando a estação, a gente está falando. El verano, o verão, es la estación más caliente. Aí sim, a gente usa o artigo. Fora isso, a gente não coloca o artigo, a gente fala direto. Estamos en verano. Estamos no verão. Aí o Carlos vai falar. Então, em meu país, no meu país, não hace tanto calor em esta estação do ano. Então, em meu país, no meu país, não hace, não faz, tá? A negação do verbo é igualzinho em português, coloca o no na frente do verbo, igual a português, tá? Esse no é o, quer dizer, não, né? Então, no meu país, não faz, no hace, tanto calor em esta estação de lanho. Então, não faz tanto calor nesta estação do ano. Luiz, então, fala, aqui em Madrid, então, aqui em Madrid, hace mucho calor en verano. Então, de novo, estação do ano, não tem o artigo, né? Então, faz muito calor no verão. Aqui o mucho, e aqui também o mucho, é... Lembrando que mucho, né, ele é um adjetivo, então ele sempre vem acompanhando um substantivo, calor, frio, tá? E ele também pode ser um adverbo, mas ele só acompanha verbos. Tá? Só acompanha verbos. Fora os verbos, ele também acompanha substantivos, aí vai ter a função de adjetivo, como nesse caso. Hace mucho calor, faz muito calor em verano, e mucho frio, muito frio em inverno, no inverno. Tenemos um clima continental. Então, tenemos, verbo tener, vamos lembrar rapidinho a conjugação do verbo tener no presente? É importante saber, eu tenho, lembra? Eu tenho, eu tenho, tu tienes, ele, ela, você tem, nós temos, nós temos, nós temos, eles, elas, vocês têm. Tá? Então, tenemos um clima continental. Então, temos um clima continental. Clima continental é o nome dado a um tipo de clima, onde tem uma diferença muito grande de temperatura no verão e no inverno. O verão é muito quente, o inverno é muito frio. Esse tipo de lugar que tem esse tipo de variação grande de clima, é chamado de clima continental. Então, ele está falando que lá em Madrid, temos um clima continental. Então, temos um clima continental. Carlos, então, vai falar. E no norte da Espanha? Então, e no norte da Espanha? Repara aqui, aqui, ao lado de um nome de país, não se coloca também o artigo. Em português, a gente falaria. E no norte da Espanha? Então, o da tem aí o artigo A, referente à Espanha. Espanhol, não. Espanhol, a gente só coloca a preposição. E no norte de Espanha? Tá? Então, no norte, aí sim, antes de norte, a gente coloca o artigo. Tá? A gente está especificando o lugar, né? O lugar que a gente está falando, a gente está especificando, que é no norte. E no norte de Espanha? Aí, o de Espanha não há necessidade colocar o artigo. Não há necessidade, não. Não se deve colocar o artigo. Fala direto de Espanha. E no norte de Espanha? Como é o clima em verano? Então, como, lembra do como, partícula interrogativa, para pedir para descrever alguma coisa. Então, como é o clima no verão? Aonde? Lá no norte da Espanha. Luiz responde. En las costas del norte, então, nas costas do norte, no hace ahora tanto calor. Então, não faz, aqui de novo, no, negação, tá? Não faz agora tanto calor. Então, não faz agora tanto calor. Tiene un clima más suave y llueve mucho. Então, tiene, verbo tener, né, tem, quem tem? Las costas del norte, as costas do norte da Espanha, tem um clima más suave. Suave, é suave mesmo, igual português. Esse más aqui é o nosso más com i, representa intensidade, né, mais, né, o clima mais suave, tá? O nosso más sem i, né, que é o nosso más do porém, em espanhol vai ser o pero, A gente pode falar pero, esse más sem i, ou más também, só que sem acento, tá? Então, pero e más são iguais. Quer dizer, más, porém, contudo. E esse más com acento é o nosso más com i, tá? Então, tendo um clima mais suave y llueve mucho, llueve, verbo jover, verbo jover, quer dizer chover, certo? Então, chove mucho, né, muito. Então, aqui a gente viu de novo o mucho, dessa vez o mucho acompanhando um verbo, verbo jover, tá? Então, eu vou apagar e colocar o finalzinho do texto pra gente poder terminar, tá? Então, terminando o texto, é, o Luiz tava falando, né, das costas do norte da Espanha, tendo um clima mais suave e llueve mucho, né, tem um clima mais suave e chove muito. Então, Carlos continua a conversa. E no outono? Que tempo hace en Madrid? Que tempo, é, que tempo, no sentido de clima, né, que tempo faz em Madrid? Luiz responde, en otonio y en primavera, então, no outono e na primavera, el tiempo es muy agradable. Então, o tempo, o clima é muito agradável. Então, aqui, a gente já viu o exemplo do uso do muy, né, o muy é um advérbio, nesse caso, ele tá aqui acompanhando um adjetivo, né, agradable, agradável, é um adjetivo. Ele não é agradável em Madrid, o clima é muito agradável em Madrid. En primavera, hace sol. Então, na primavera, faz sol. Mas, a veces, é, às vezes, llueve, a gente já viu o verbo chover, chover, ou chove, e, hace e faz mucho viento, muito vento. Lembrando, aqui, o verbo chover. O verbo chover é um verbo que denomina, né, denota um fenômeno da natureza, né, chover. Então, ele é usado no sentido real da palavra, ou seja, chover no sentido de cair nuvens, de cair água das nuvens. Ele é um verbo impessoal. O que isso quer dizer? Ele só vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Por quê? Você não pode conjugar eu chovo, tu choves, porque você não chove, né? Não é você quem chove. Então, o verbo não pode conjugar nas outras pessoas, só na terceira pessoa do singular. O que aí vai ser, llueve. No caso do presente do indicativo, vai ser llueve, né, chove. Então, também você pode conjugar, você pode colocar no gerúndio, o gerúndio vai ficar llueviendo, né? Então, está llueviendo, né, está chovendo. Então, llueve é um verbo impessoal. Claro, se você usar o verbo chover no sentido figurado, aí sim, você pode conjugar nas outras pessoas, né? Mas, quando ele é usado no sentido real, né, aí, ele é um verbo impessoal. Então, só na terceira pessoa do singular, llueve. Então, às vezes, às vezes chove e faz muito vento. En otoño es muy agradable. Olha aqui, ó. Otoño, estação do ano, aqui está acompanhada, né, a estação está acompanhada de um artigo. Diferente dos outros casos, a gente viu que não tinha artigo nenhum, né? Não tinha artigo nenhum. Aqui, vai estar acompanhado do artigo L. Por quê? Porque aqui eu estou descrevendo a estação outono. Então, eu estou aqui, é, dando uma ênfase nessa estação. Então, el otoño o otono es muy agradable. É muito agradable. Então, nesse caso, sim, se usa o artigo, tá? Nos outros casos, não. Quando você usa a preposição em, por exemplo, você não usa, né, en otoño, en primavera, nunca en el otoño, en la primavera, não. Tá? Em otoño, en primavera, en verano, en inverno, tá? Então, o otoño é muito agradável. Es, sem dúvida, la mejor época para visitar la ciudad. Na frase grande. Então, es, é, sim, sem, tá? Sem dúvida, é dúvida. Então, é, sem dúvida, e, sem dúvida, la mejor, então, a melhor, época, é época, para visitar la ciudad. Para visitar a cidade. É fácil? Então, é, sem dúvida, a melhor época para visitar a cidade. Tá? Então, esse foi o texto de hoje. Falando um pouco das licitações de um ano, tá? Né? Tranquilo, né? Então, o texto inteiro, como eu falei, vai estar aqui embaixo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ler o texto inteiro, tá? Primeiro eu vou ler devagar, depois eu vou ler normal. Então, vamos lá. Eu não vou falar o nome das pessoas, não, tá? Eu vou direto ler o texto. Então, Olá! Que calor se faz hoje, verdade? Claro! Estamos em verano. Em meu país, não faz tanto calor nesta estação do ano. Aqui, em Madrid, faz muito calor em verano, e muito frio em verano. Temos um clima continental. E no norte de Espanha? Como é o clima em verano? Tem um clima mais suave, e irem muito. E no otoño? Que tempo faz em Madrid? Em otoño e na primavera, o tempo é muito agradável em Madrid. Em primavera, faz sol, mas, às vezes, chove e faz muito vento. O otoño é muito agradável. É, sem dúvida, a melhor época para visitar a cidade. Entendeu? Agora eu vou ler normal. Olá! Que calor se faz hoje, verdade? Claro, estamos em verano. Em meu país não faz tanto calor em esta estação do ano. Aqui, em Madrid, faz muito calor em verano, e muito frio em inverno. Temos um clima continental. E no norte de Espanha, como é o clima em verano? E nas costas do norte, não faz agora tanto calor. Têm um clima mais suave e chove muito. E no otoño? O tempo faz em Madrid. No otoño e na primavera, o tempo é muito agradável em Madrid. Na primavera, faz sol, mas, às vezes, chove e faz muito vento. O otoño é muito agradável. E, sem dúvida, a melhor época para visitar a cidade. Beleza? Então, se você assistiu até aqui, obrigado por assistir mais uma aula. De novo, se inscreve no canal, ele não é inscrito. Comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos, tá bom? E até a aula de amanhã. Até amanhã.